Fala, monstros do RG! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fergão TK e no Cadê Semano de hoje eu vou falar pra vocês sobre um grande atacante, um grande vovô do futebol, não tô falando do Paulo Baer aqui ainda, mas eu estou falando de Marcelinho Paraíba, Marcelinho Paraíba, você sabe o que ele faz hoje? Enfim, eu vou contar pra você aqui nesse vídeo tudo sobre o Marcelinho Paraíba, a carreira dele, enfim, o que ele faz hoje, curiosidades, enfim, beleza? Mas antes, solta essa vinheta. O nosso amigo Marcelinho começou a carreira dele no Campinense, nas categorias de base do Campinense e nessa aí ele subiu profissional e tal, no começo dos anos 90 e o time do Campinense era muito promissor no começo dos anos 90, gente. Então, ele foi campeão duas vezes seguidas do Campeonato Paraíba, né, do Campeonato Paraibano e o Marcelinho Carioca fazia parte daquele time, né, aquele time que cativava bastante a galera do Nordeste e assim ele começou a atrair interesse, né, começou a vir interesse de fora, né, começou a vir interesse de outros times do Brasil e nessa ele acabou rumando para o Santos. No Santos ele teve ali seus altos e baixos, não teve muito espaço, acabou ficando, não vou falar há pouco tempo, ele ficou dois anos, mas ele não conseguiu sobressair, não foi lá que ele virou um grande jogador. Aí depois desses dois anos ele foi para o São Paulo, onde aí sim ele começou a aparecer mais para o mundo, ele começou, onde ele começou a virar o Marcelinho Paraíba, né, que a galera conhece, que é um grande jogador. No Tricolor Paulista ele foi muito bem, ajudou o time a conquistar dois Paulistões, é uma coisa que São Paulo já não conquista há bastante tempo, né. Bom, ele também ajudou o time a chegar numa final de Copa do Brasil, que é a única final de Copa do Brasil que o São Paulo tem até hoje, né, não tô falando de título, tô falando de final, que foi perdida ali para o Cruzeiro, né, acho que foram dois jogos, eu não lembro muito bem o resultado, mas eu sei que São Paulo perdeu para o Cruzeiro. Nessa ótima passagem que ele teve no São Paulo, obviamente que ele atraiu o interesse de times europeus, né, o São Paulo ainda mais um time com grande visão, ali eu sendo clubista. Ele acabou rumando para o Olimpique de Marcélia, no Olimpique de Marcélia, esperava-se muito dele, mas de novo ele acabou dando uma amarelada, assim, não é amarelada, vou falar amarelada, fica feio. Mas ele não foi muito bem, ficou lá um aninho, não se sobressaiu e voltou de novo para o Brasil para ver se conseguiu recuperar o bom futebol, até ele acertar, no Brasil ele acertou com o Grêmio. E no sul do país, o Monstros, ele não só conseguiu recuperar o seu bom futebol, como ele também caiu nas graças da torcida do Grêmio, né, tanto que ele era chamado de Marcelinho Paraúcho, né, em referência ao Ronaldinho Gaúcho, que também foi revelado no Grêmio. Ele ajudou o time gaúcho a conquistar títulos importantes, né, como ali os estaduais. Bom, nesse meio tempo que ele estava lá no Grêmio, ele conseguiu chamar a atenção de alguns times da Europa, inclusive o Hertha Berlin, da Alemanha, onde, ao contrário do que eu disse, que eu não tinha certeza se tinha sido, se eu podia falar qual era o auge dele, acho que o auge dele foi aí no Hertha. No Hertha Berlin, que não é um grande, grande time da Alemanha, mas é um bom time, ele conquistou duas Copas da Alemanha, virou um dos maiores ídolos da história do clube, ele é um dos maiores ídolos até hoje, inclusive há uns tempos atrás ele recebeu uma homenagem lá, e ele começou a ser convocado para a seleção brasileira. Ele foi convocado poucas vezes ali, não sei se foram duas, se foram três, mas ele chegou até a marcar um bom pela seleção, e nesse meio tempo é que ele, né, ele estava muito bem, até que chegou em 2006, ele começou a entrar, ele já estava em uns atritos ali com a diretoria, e ele acabou saindo do clube, mas ele continuou ali na Europa. Nesse meio tempo que ele ficou no continente europeu, ele passou pelo Trabzonspor da Turquia e pelo Wolfsburg, que também era da Alemanha. Mas foram curtas passagens, né, ele ficou pouquíssimo tempo, ele não conseguiu se adaptar tanto quanto ele se adaptou no Hertha, aquele status de ídolo, né, ficou no Hertha, e ele acabou voltando para o Brasil dessa vez para defender o Flamengo, o Mengão. No Mengão ele teve seus altos e baixos, conquistava o torcido em alguns momentos, em outros nem tanto, mas enfim, ele teve uma passagem até que interessante, que não durou muito tempo, até por conta de atrasos salariais, e isso fez com que ele rumasse para o Curitiba, né, Curitiba que naquela altura tinha acabado de perder o grande craque, acho que foi naquela época que eu tinha 8, 9 anos de idade, que o Queisson foi um dos artilheiros do Brasileirão, e o Queisson foi para o Palmeiras, então o Curitiba precisava de substituto, e acabou contratando o nosso amigo Marcelinho Paraúcho, Marcelinho, parei, eu não vou fazer essa zoeira, fica muito sem graça. Enfim, lá no time do Paraná, Curitiba, ele não fez aquilo que esperava-se que ele fosse fazer, que era substituir o grande Queisson, muita gente dizia, né, que tinha um negócio ali que ele recebia muitas regalias e tal, e que aquilo atrapalhava e as pessoas não gostavam, mas enfim, a história é que o Curitiba acabou rebaixado e o Marcelinho Paraíba ficou pouco tempo e acabou saindo do time. E aí, monstros, não tem nem o que falar, né, ele rodou para uma penca de clubes, né, vou citar aqui alguns para você, o São Paulo, né, o próprio São Paulo ali na época de 2009 e tal, lembro que tinha o Marcelinho Paraíba, o Carlinhos, tinha o Carlinhos Paraíba também no São Paulo, aí você tinha lá o Washington, era um time da hora, o Marcelinho Paraíba fez ali os seus golzinhos, aí depois ele foi também para o esporte, passou pelo Grêmio Baruri, que já não existe mais, criou depois o Grêmio Prudente, não sei se vocês lembram, passou também pelo Fortaleza, Inter de Laje, Joinville, Ipiranga de Erechim, 13 e Portuguesa, né, e por aí vai, também tem um bom esporte, enfim, passou por outros clubes, mas é interessante eu soltar aqui, né, eu não vou falar para vocês sobre a passagem, a passagem dele pelo 13, ele passou três vezes ali pelo 13 da Paraíba, onde ele se tornou ídolo, virou uma grande referência ali para os jovens da equipe, né, participou de Copa do Nordeste e tal, teve suas glórias no 13, é um dos grandes times, assim, da carreira dele, que ele foi bem também, né, não tem, não dá para falar que é um grande time do Brasil, não, mas é um time que ele foi bem, é um time que ele tem muito carinho, né, o Marcelinho Paraíba tem muito carinho pelo 13. Galera, vocês acreditam que eu reparei só agora, que aquela tela, essa tela que na verdade ela estava apagada, né, e eu falando, achando que estava mostrando o cenário aqui do canal, mas enfim. Bom, pessoal, o Marcelinho Paraíba, depois de rodar por todos esses times, desde times grandes até médios, times pequenos, ele acabou se aposentando aos 45 anos de idade, jogando pelo 13 da Paraíba, como eu já disse, é um time muito importante na carreira dele, onde ele tem muito carinho, foi ídolo, e no 13 ele se aposentou, pendurou chuteiras. E aí, meus amigos, chegamos naquele momento, né, Marcelinho Paraíba, eu não vou falar aqui da seleção do Marcelinho Paraíba, porque ele acabou fazendo dois, três jogos ali, foi uma outra convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo ali de 2006, mas é basicamente uma informação a mais, assim, só que vocês estão tendo. Agora, realmente falando sobre o que faz o Marcelinho Paraíba, agora eu vou revelar para vocês que o Marcelinho Paraíba, logo depois que ele se aposentou, né, bem pouco tempo depois que ele se aposentou, ele já se botou à disposição, principalmente do 13 ali, para ele se tornar treinador, né, ele que tinha ali como objetivo já se tornar treinador, é até engraçado vocês veem a foto dele lá de camisa e tal, vocês não imaginam, né, você está sempre vendo ele jogando, né, e você vê de camisa e fala, pô, finalmente o cara se aposentou, mas enfim, ele tinha físico para jogar bastante. Ele acabou sendo contratado ali no fim de 2020, em dezembro de 2020, pelo 13 da Paraíba, para ser o novo técnico, né, tanto no Campeonato Estadual, quanto na Copa do Nordeste, né, que é uma das competições que ruem em todos os estados ali do Nordeste, Ceará, Paraíba, Sergipe, enfim, você tem lá a divisão de Grupo A e Grupo B, não vou entrar em detalhes aqui. Ele foi contratado e até hoje, né, no 13 da Paraíba, eu dei uma olhada aqui até antes de fazer esse vídeo, para ver se eu não estava desatualizado, ele acabou não se classificando para as fases finais da Copa do Nordeste, ele acabou ficando em quinto lugar no Grupo A, né, o Grupo A que estava a sua equipe, o Sampaio Correio ficou lá, o Acima, em quarto, ele ficou em quinto, infelizmente, ele ficou em quinto, o 13 ficou em quinto, infelizmente, não se classificou. E no Campeonato Paraibano, ele também está em terceiro lugar, não está tão bem, né, a gente esperava ter que ficar sem primeiro, segundo, porque é um conhecimento do time da Paraíba, mas tem lá o Botafogo da Paraíba também, né, é o time que está em primeiro, que é o time que o Léo Moura jogou, que o Felipe, grande Felipe, o Paredão, Felipe Goleiro está lá, mas enfim. Mas vamos ver como é que ele segue esse trabalho dele aí, o 13 no ano passado, no ano de 2020, caiu para a Série D, agora ele vai disputar a Série D depois desses campeonatos regionais, quem sabe ele consegue levar o 13 de novo aos momentos de glória, a subir para a Série C, de repente algo a mais depois. Eu torço por bem dele, né, mas às vezes também as coisas podem dar, enfim. Mas enfim, a gente já contou aqui para vocês o que Marcelinho Paraíba faz, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, desse vídeo totalmente detalhado sobre o nosso grande vovô do futebol, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seus comentários, de repente vocês acham que o Marcelinho Paraíba não tinha que ser técnico, que ele tinha que continuar jogando até os 70, ou que ele tinha que ser dirigente, empresário, cozinheiro, enfim, deixem nos comentários, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Errei de Monstros, e até a próxima. Adeu!